Música Mas vamos passar para um outro assunto, um assunto polêmico e muito delicado, que é a flotilha que se dizia humanitária, que saiu da Turquia e se dirigia para Gaza em socorro àquela população. Foi interceptada pelas forças armadas em Israel e gerou um clamor, digamos assim, mundial. Uma posição da mídia, que sempre muito parcial quando se trata da questão judaica, saiu batendo Israel por todos os lados. Nós temos que questionar primeiro se as pessoas que estavam ali estavam com uma finalidade única e exclusivamente pacífica. Por quê? Quando os soldados israelenses chegaram, entraram no navio, eles foram também recebidos com violência. Então, se não existia nada a esconder, por que não levantar a bandeira da paz? Sabemos também que o governo de Israel, os soldados israelenses, eles vivem num clima permanente de tensão, de estresse. Mas, esta é uma realidade, porque se veem a todo momento ameaçados, cercados de inimigos por todos os lados, como o Irã, por exemplo, que quer destruir o Estado de Israel. O próprio Hamas, que na verdade é um movimento terrorista e ganhou as eleições na faixa de Gaza. Nós temos que chamar atenção para esta questão? Mas nós vamos culpar o governo de Israel pela situação em que vive hoje aquela população de Gaza, lamentavelmente, tristemente, abandonada. Nós temos que culpar, é na verdade, os seus irmãos árabes, que são os donos do petróleo, concentradores de riqueza e nada fazem para aliviar o sofrimento daquela população. Então, culpar Israel é muito fácil. O problema é que ninguém olha as questões que acontecem a todo momento. Homens bombas explodindo e matando-se em viz em Israel. Então, temos que fazer uma profunda análise dos fatos, uma profunda investigação para que se chegue à conclusão do que ocasionou aquela tragédia que, lamentavelmente, vitimou dez pessoas. Ô, Tereza, você foi muito feliz nas suas palavras. Eu quero agora dizer a vocês que na última terça-feira, quando cheguei na Assembleia Legislativa, fui informado de que o líder do PT, o deputado Rodrigo Neves, fez uma locução sobre o caso que foi relatado pela Tereza, fazendo críticas contundentes contra o Estado de Israel. Eu, então, pedi a palavra logo que cheguei no plenário e vocês vão ter oportunidade de ouvir o meu pronunciamento que fiz na ocasião e recebeu o aplauso de todos os deputados que lá estavam. Vamos ouvir. A versão que foi espalhada pelo mundo é uma versão daqueles que são oponentes ao Estado de Israel. Só agora, a contestação às informações pela mídia feitas pelo Estado de Israel, só agora, com fotos, estão chegando à mídia internacional, a nova versão. De modo que a maneira com que o deputado Rodrigo Neves expôs o seu ponto de vista foi baseado nas informações inicialmente recebidas por ele através da imprensa. Não se faz justiça, senhor presidente, sem haver e ouvir o contraditório. Nós não devemos nunca nos precipitar sem ouvir as duas partes. Ele elogiou a posição do presidente Lula que pediu que o Conselho de Segurança apurasse. Mas o presidente Lula, no final, declara que vamos aguardar as averiguações do que houve. E é essa a nossa posição. A posição de um parlamentar é de aguardar tomar conhecimento das duas versões. A versão de Israel é um pouco diferente. Não podemos esquecer que há, dentro do Oriente Médio, há um problema muito grande que começou com a criação do Estado de Israel na Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida por Oswaldo Aranha. Desde aquele momento que foi criado o Estado de Israel, sete países árabes tentaram invadir e expulsar os israelenses do seu território que foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde aquele tempo, há uma a fé entre os árabes e o povo de Israel. Eu sou a favor de que haja paz. Todos nós queremos paz. Queremos que haja entendimento. que seja criado o Estado palestino. Nós não podemos esquecer que de Gaza foram enviados milhares de foguetes, caçã, sobre o Estado de Israel. Um perigo de vida para toda a sua população. Então, realmente, briga de um lado e de outro. O que eu acho que o nosso presidente e o mundo inteiro tem que estimular fortemente o encontro entre os dois lados para que se entendam. Não adianta intervenção de essa ou aquela nação. Eles têm que se entender. Eles têm que compreender que o Oriente Médio crescerá muito mais se estiverem unidos e lutando pela paz e pelo bem dos povos dessa região. Eu acho que o deputado Rodrigo Neves se diz chocado com as primeiras notícias, mas isso é comum. As primeiras notícias são sempre contra Israel, que é vítima, através da história, os maiores horrores. Escravização, Inquisição, Holocausto. Hoje em dia está se falando em tudo, menos que Irã não reconhece o Holocausto, nem reconhece o Estado de Israel e quer acabar com o Estado de Israel. São versões péssimas para entendimento entre povos. Então, nesse momento, em nome da paz, em nome do entendimento, eu acho que daqui desse parlamento deve sair uma única voz. Gente, se entendam. Senão, toda vez haverá morte de um lado ou de outro. É preciso se entender, porque nós precisamos de paz, paz no mundo inteiro, para que o mundo possa fazer justiça para todos os povos. Muito obrigado. Olha, são 62 anos de luta e desentendimento no Oriente Médio. precisa acabar essa fase de maneira definitiva. O que disseram aqui Tereza Berger e o que disse na Assembleia Legislativa Gerson Berger é a expressão da verdade. Só pelo entendimento direto entre as facções, entre as correntes, entre os países, pode eliminar as tensões na região. É isso que tem que ser feito em favor daquilo que todos nós desejamos, que é a paz e o progresso. Minha gente querida, o nosso tempo acabou mesmo. Obrigada, Pedro, obrigada, Gerson, a você que nos assiste, tenha uma excelente semana. No próximo domingo, às 12 horas, temos um encontro marcado aqui na CNT. Até lá. Tereza Berger Tereza Berger Tereza Berger